E assim eu vou tocando a vida, governando esse país, porque dizem, dizem que eu tenho sorte. E eu quero que vocês saibam que um presidente da república só dá certo se ele tiver sorte. E digo todo dia, presidente da república e goleiro do Corinthians tem que ter sorte, porque senão a gente tá lascado. Eu tenho tanta sorte que a inflação tá controlada. Eu tenho tanta sorte que a economia vai crescer mais do que o mercado previa. Eu tenho tanta sorte que depois que eu voltei pra presidenta da república, a Zona Franca já criou milhares de empregos com carteira assinada aqui. Eu tenho tanta sorte que nesse um ano e nove meses já criamos três milhões de empregos com carteira assinada. Eu tenho tanta sorte que a massa salarial já cresceu 11,7%. Eu tenho tanta sorte que já aumentamos o salário mínimo duas vezes. Ficou sete anos sem reajuste. A merenda escolar ficou sete anos sem reajuste. O mais médico que tinha 18 mil médicos caiu pra 12 mil médicos. Já voltou pra 26 mil médicos e precisa mais médicos. Então eu tenho muita sorte, mas mais do que sorte, governador, eu tenho respeito por esse país. Eu gosto desse país e gosto do povo brasileiro e não gosto de governar. Eu gosto de cuidar. Eu não governo. Eu cuido das pessoas desse país. Eu sou um, 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 eu sou eu sou um